Olá, aqui é Francisco Cribari e esse é um vídeo curto e objetivo sobre reconstrução de cor no software Darktable. A gente vê muita foto de, por exemplo, onde aparece o sol, que se você prestar atenção na foto, no centro do sol, então, ao invés de você encontrar a cor amarela do sol, você vê basicamente um estouro de branco como nessa foto. E muita gente simplesmente posta foto desse jeito em redes sociais, em suas páginas, etc. Mas o ideal é você fazer uma reconstrução de cor, né? Então, se você, usando, por exemplo, o software Darktable, no grupo aqui, no grupo básico, você encontra um módulo chamado reconstrução de cor, né? Color Reconstruction. Se você clicar aqui, você ativa o módulo com os parâmetros Default. Então, eu vou simplesmente ativar o módulo e preste atenção no que vai acontecer aqui na área do sol. Onde é que está? Color Reconstruction. Vamos ativar. E o sol voltou até cor amarela, né? Você pode trabalhar com os parâmetros do módulo, né? Por exemplo, você pode trabalhar com esse Spatial Extent, que vai controlar a extensão espacial aqui do efeito. Você vê que aqui já está... Estou diminuindo ele e já perdeu a eficácia aqui. Já pareceu muito branco. Então, você... Em geral, a minha experiência é que os valores Default, para muitos casos, funcionam relativamente bem. Mas você pode fazer um Fine Tuning aqui, né? Então, os valores Default, basta apertar aqui Reset Default Parameters. E assim é como está, e assim é como estava, né? Então, deixa eu fazer um Snapshot aqui. E assim é como está, sem o Color Reconstruction. Assim é como está. Você nota a diferença que houve, de fato, uma reconstrução de cor aqui, né? Então, a minha sugestão é que quando você fizer fotos de pôr do sol, etc., prestar atenção no núcleo do sol, se ele estiver branco, realizar uma reconstrução de cor. Então, fica essa dica sobre reconstrução de cor, utilizando o software Deck Table.